Deus seja louvado, em nome do Senhor exaltado, mais uma vez. Meus amados, eu tenho um amigo na Polícia Militar, que ontem esteve aqui presente, é um camarada que vai sofrer muito por perseguições, cadeias, e ele, assim como o nosso aniversário, olha, ele está ali, o irmão Benilson, Deus te abençoe, Benilson. Eu ia falar de você, ia falar mal de você, Benilson, mas você aparecer, eu vou falar bem. Benilson, eu queria que todos os parlamentares, o Epa, aquele jovem ali, que é o irmão Benilson, ele já teve o blog, é Benilson, que agora é mais direcionado, não é mais ele o responsável, que sabiamente ele fez isso, e ele agora já lançou, mas está aqui com a edição da revista Segurança em Ação. Quero parabenizar o nosso irmão, irmão Macorreia, quero parabenizar o irmão Ebenilson, sargento Ebenilson, da Polícia Militar do Maranhão, pelo brilhante trabalho que aqui faz, muito ético, profissional, ele fala aqui, dentre outras coisas, nessa revista, ele fala, ele fala da questão da, da questão da segurança pública, que nos últimos 20 anos, não deram o valor necessário, da companhia de turismo, da Polícia Militar do Maranhão, a CPTU, que é a guardiã do patrimônio da humanidade, tem uma matéria também, também muito boa com o Coronel Melo, Francisco Melo, fala dos assaltos a ônibus, que crescem assustadoramente na Grande Ilha, fala do município de Grajaú, que inovam no combate à violência, e lá nós temos o nosso capitão Antissuca, que é capitão da polícia, que é o prefeito de lá, falar sobre o nosso novo cangaço, sobre as quadrinhas que aterrorizam o Estado, mas que nós temos também o COSAR, que está aí, mandando ver contra a criminalidade, tem uma palavra do Coronel Pereira, falar sobre o Corpo de Bombeiros, que foi aqui homenageado na Assembleia Legislativa, Santa Rita celebra 54 anos, 54 anos com ações que combatem a violência, temos uma matéria muito simpática do nosso companheiro Guimarães, Cabo da Polícia, que fala, Timon, tão longe dos olhos e tão longe do coração, aprender para melhor servir, falar sobre nossa academia, cuidar com estresse, falar também sobre PROERD, tem aqui o Tenente Conel Araújo, falar sobre os excedentes da Polícia Militar, o sonho de ingressar e a busca pela terceira chamada, e a última página fala de um negão mais lindo do mundo, que coincidentemente é o Cabo Campos. Segurança pública é feita com efetivos e equipamentos. Queridos, eu gostaria que os parlamentares tivessem uma atenção redobrada a esse material, se possível, os senhores pudessem comprar em larga escala na mão do companheiro Ebenilso, viu, se pudessem comprar, cada um dos parlamentares comprasse 100 dessas aqui, para dar para os seus eleitores, correligionários, pessoas da sua comunidade, é uma matéria muito interessante, crítico, mas que aponta soluções, não é crítica pela crítica simplesmente, o irmão Ebenilso é muito ético, ele faz a crítica e apresenta sugestões e soluções, portanto, companheiro Ebenilso, parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe, força, e já estamos aguardando o próximo exemplar, parabéns Ebenilso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.